Música Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que tem hoje a participação do Jean José Fernandes. O Jean, eu fiz o programa aqui com o Paulo Donamore, e ele me falou que você encontrou uma galinha dos ovos de ouro, uma empresa que é ligada com a Malve, com outra multinacional e tal, com a VEG, porque é de Jaraguá do Sul, a VEG, que é bem maior que a VEG, que hoje a VEG é uma multinacional. E que você está envolvido num negócio novo, e você até tem pouco ligação com o teu trabalho, né? Exatamente. Até um tempo atrás eu tentei entrar no ramo de energia solar, só que quando eu fui para campo eu vi muita concorrência, e eu era só mais um, mais um. E eu fazia como a maioria das pessoas acham que é fácil, eu vou lá, compro as placas da China, compro um inversor barato aqui, monto um kit e saio por aí vendendo, só que não é bem assim. E aí tive essa experiência um tempo atrás, e deixei passar porque não ia conseguir viver disso. Só que agora recentemente, mais precisamente na quinta-feira, antes do Dia das Mães, um amigo meu de Florianópolis me mandou o material e falou, Jana, tu que estás aí perto da VEG, tu que sempre gosta de estar pesquisando esses negócios diferentes, eu preciso que você faça uma pesquisa para mim aí, para ver se isso é verdade. A abordagem dele foi assim, porque se for verdade, eu vou largar tudo que eu estou fazendo aqui e trabalhar só com esse negócio. e aí eu me vi obrigado a fazer isso, na sexta-feira, antes do Dia das Mães, porque era um grande amigo e tal, eu devia uns favores para ele, fiz isso, e aí no sábado, depois de eu ter conversado com algumas pessoas, ter ligado para a VEG, ter ligado para várias situações, passei o dia pesquisando isso, aí o meu veredito para ele foi, cara, achasse o negócio na China, pode entrar com os dois pés aí, porque na minha avaliação, tudo procede, se vai dar certo ao longo dos anos, é outros 500, porque eu te garanto que o negócio agora é legal, é real, e realmente a VEG está lançando esse negócio no mercado. Só que como eu estou muito focado no meu negócio, eu tenho ali várias famílias que dependem da minha empresa, e eu a princípio falei, não, acelera aí, se eu tiver algumas indicações, eu te passo, mas, porque o negócio é bom, vai virar. Só que daí no domingo, Dia das Mães, conversando com meu pai, conversando com os parentes, eu falei, o negócio é bom demais, para eu só falar para o cara, vai, vou ter que arranjar um tempo, que eu já não conseguia, mas nem estudar, nem fazer mais nada, tão corrida que era dia a dia, vou ter que arrumar um tempo, para eu me, aproveitar um pouco dessa fatia também. E aí, na segunda-feira, depois do Dia das Mães, a gente chamou o pessoal de Florianópolis, aqui em Blumenau, para realmente ver, ao vivo, do que se tratava, aqueles documentos, e chegamos à conclusão, que estávamos diante, de um negócio revolucionário, no mercado de energia solar. Então, a WEG, vem adquirindo várias empresas, ao longo dos meses, mundo afora. Recentemente, agora comprou nos Estados Unidos, uma por, dois bilhões e meio, então ela está com muito estoque, de painel solar. Aí, o que ela fez? ela chamou um grupo de investidores franceses, que é a Revô, que tem empresas americanas, empresas europeias, empresas brasileiras também, que fazem parte desse grupo, só que eles são um dos maiores investidores de energia sustentável do mundo. Eles já são. Então, eles têm eólica, eles têm hidrelétrica, muitas usinas solares já no Brasil, e várias partes do mundo. E eles têm um probleminha, que eu não fazia ideia que isso existia, mas nesse âmbito, que é problema de roubo de placas. Então, quando eles fazem grandes usinas aí terrestres, eles têm muito problema de roubo de placas. As pessoas, porque geralmente tem uma guaretinha na frente, não tem guardas circulando 24 horas. Eles criam as picadas lá por trás, e ficam roendo as placas pelo fundo. Então, eles resolveram fazer algo que fosse bom para várias empresas. Eu costumo falar que é bom para as cinco partes. é bom para a WEG, que está vendendo muito a placa agora, depois dessa ideia que ela teve. É bom para a Revô, porque agora ela tem pessoas cuidando das placas delas. É bom para a Enerzi, que é a empresa que foi chamada para fazer parte desse negócio. É bom para o cliente, porque agora ele tem uma opção, de fato, diferenciada. E é bom para nós, que vamos fazer esse negócio acontecer, que vão levar essa informação Brasil afora. É bom para os cinco envolvidos. não tem alguém que perde para alguém ganhar. Então, isso é muito simples, porque a Revô, ao invés dela investir em grandes usinas, ela está começando a investir no telhado de casas e empresas. Então, tanto pessoas que fazem parte do grupo de baixa tensão, que é o grupo B, desde que sejam contas acima de R$400, então, alguns vão ficar de fora. Só que muita gente vai conseguir usar esse programa. e empresas, comércios que estão no grupo A, a alta tensão, os que consumirem acima de 12 mil kWh a mês no horário comercial, que é o horário fora pico, eles também conseguem participar desse programa. Então, é muito simples. A pessoa que, já falando um pouquinho sobre o negócio, a pessoa que conseguir ter alguns critérios bem básicos, por exemplo, a conta tem que ser superior a R$400, a pessoa tem que ter um telhado com inclinação e aí tem um detalhe interessante porque assim, o Sol nasce no leste, morre no oeste e a gente está abaixo da linha do Equador. Então, se o telhado for com uma aba voltada para o norte, é excelente. É a maior incidência solar. Se for uma aba só voltada para o sul, é o pior cenário. Não quer dizer que não dá para fazer nesse programa, só que ele vai lá para o finalzinho da fila. Então, o interessante seria para o norte, mas pelo menos uma para o leste, uma para o oeste, ele já pega só o dia inteiro. Mas para o norte é o top. E a pessoa tem que ter crédito na praça. Ah, mas vai ser financiamento para ele? Não. Só que eles precisam ter uma garantia que a pessoa é um bom pagador. Porque como é que funciona? A pessoa preenche ali um cadastro dizendo que tem a intenção de ceder o telhado dela para o plano. A WEG vai lá, faz toda a análise com o engenheiro, com o técnico, faz a instalação. O que vai acontecer com a fatura da Celesc dela no próximo mês? Vai vir lá embaixo, só a taxa. Porque tudo que ela consumiu foi compensado pelas energias que foram criadas no telhado dela e voltaram para o posto. Então vai ser cobrado só os 30 reais a taxa se for monofásico, 60 se for bifásico, 90 ou 100 se for trifásico. só que a proposta que o grupo ENERGY, WEG, REVO faz para os clientes é o seguinte, ceda o seu telhado para nós, a gente usa ele por um determinado tempo e depois a gente presenteia ele. Só que enquanto eles estão usando o teu telhado, eles já te dão um benefício. Sim. Que benefício que é? É baixar o... Desconto em cima da tua fatura. Tem de 10%, tem de 12%, tem de 15%, tem até... Eu já vi, lá para o norte é muito caro a ENERGY, a taxa da ação é gigante. Então lá eu já vi casos de 45% de desconto se a pessoa escolher ficar 10 anos em parceria. Então o jogo é muito simples. Se eu cedo 6 anos no meu telhado, eu ganho na base de 10% de desconto. Se eu cedo 8 anos, já vai para uns 20% de desconto. E se eu cedo 10 anos, já vai na casa dos 28, 30, 32% de desconto. Então a pessoa não envolve nada do seu crédito, não envolve nada do seu dinheiro, ele simplesmente sem burocracia nenhuma praticamente. A única burocracia que o cliente vai passar, pimpão, é fornecer a CNH dele, fornecer a conta de luz e depois que vier o contrato ele vai assinar digitalmente. Então é disparado o sistema mais sem burocracia que existe. Então as pessoas estão gostando desse modelo do negócio pelo fato da pessoa vai ter energia solar totalmente de graça para ela daqui a um tempo. Não paga instalação, não paga as placas? Não paga instalação, não paga manutenção que tem, porque a gente tem que lá em cima lavar as telhas, enfim, testar para ver se tem alguma placa que está com defeito ou não. Por mais que a gente está instalando tudo 100% WEG, que já é o iPhone da Ninja Solar, só que enfim, é eletrônico. Então existem as garantias, existem os consertos. Tem pele, chuva, vento. Então já vem com seguro, já vem tudo 100%. A pessoa só tem que dizer ok, vê se meu telhado serve. Então é uma novidade que obviamente muitas pessoas estão usufruindo desse benefício. Até é lógico que o preço caiu bastante nos últimos, vamos lá, nos últimos nove anos para cá do painel solar. Só que o que aconteceu? Muitas empresas que gastavam aí 30, 40, 50 mil reais de energia por mês foram fazer um orçamento há um tempo atrás e viram que o valor estava lá em cima. Aí qual é a conta que eles fazem? Poxa, se eu botar energia solar aqui é 100, 150, 200 mil que vai sair do meu fluxo de caixa. Ou 100, 200 mil que vai ficar empenhorado lá no meu crédito. E aí acabavam deixando esse assunto para trás, viravam a página próxima a sua. E aquele assunto ficou. Aí hoje em dia a gente chega com a proposta e por que você não tem painel solar ainda? Ah, porque é muito caro, porque é isso, porque é aquilo. Pois é, e se eu falar que existe um investidor que está disposto a fazer a parceria contigo? Ele instala no teu telhado, já te dá um desconto desde agora e aí lá na frente ele te presenteia esse kit para você usufruir mais 10, 20, 30, 50. Porque assim, lá na Alemanha já tem painel solar funcionando há 46 anos. Pouca gente sabe disso, tá? Uma informação que eu peguei direto da fonte nesses dias. Há 46 anos já tem painel solar funcionando e a eficiência dele está ainda em 85%. Ou seja, é top. Se eles vão usar há 6 anos o meu painel e depois vão me presentear, olha quantos anos eu tenho ainda de energia solar gerando na minha casa. Agora, e o que vai pagar? Vamos dizer, o cidadão que gasta 400 pila... Beleza. Como é que funciona isso na prática? O combinado com ele é um desconto, certo? Vamos taxar em casa 10%. Só que quando a gente instalou o painel, a conta dele vai vir lá embaixo. Então, o grupo cria um boleto da diferença da taxa mais o boleto deles que a soma dos dois boletos vai dar 10% a menos que a pessoa iria pagar. Então, se a pessoa paga 400, vai começar a pagar 360. Só que 30 vai vir da taxa e os outros 330... Vai para velho. vai para velho. Enerzi, WEG e REVO. Enerzi é uma empresa... A Enerzi... Foi criada ou já existia? Não, ela já existe desde 2018 e ela é a empresa líder em venda, em instalação de painel solar. O dono dela, talvez você deva conhecer, que é o Alexandre Sperafico, piloto da Stock Car, um cara famosíssimo. A família Sperafico já vem algumas gerações aí muito fortes no agronegócio. Então, o Alexandre morou nos Estados Unidos, lá ele montou uma empresa muito forte de painel solar e lá nos Estados Unidos, 60% dos produtos que são vendidos, eles são vendidos através de indicação. Roupa, cosmético, comida, tudo tem esse negócio de pontos e indicação e ele montou uma empresa de painel solar lá com isso. E aí, em 2018, ele trouxe para o Brasil essa ideia, montou a Enerzi lá em Cuiabá e começou a ser o maior comprador de produtos WEG no Brasil. Então, quando a WEG viu que estava pronta para lançar esse produto novo no mercado, ela precisava de uma integradora grande com bala na agulha para poder bancar essa estrutura toda que está crescendo dia após ira. Imagine que de 2018 até agora, 2024, ela tinha na casa de mil franqueados vendendo os painéis dela. Em 60 dias, já passou para 3 mil. Porque muitas pessoas estão dizendo, não, peraí, desse jeito aí, eu quero ser eu o cara que vou oferecer na minha cidade. E aí, existe um comissionamento muito bacana para quem vai fazer esse trabalho que o doutor Paulo está fazendo, que eu estou fazendo, que qualquer uma pessoa pode fazer. Uma vez que a pessoa seja cliente do grupo, ele passa a ter direito a indicar os seus vizinhos da frente, os comércios da sua cidade, do seu bairro. E olha que bacana, digamos que eu instalei painel solar na minha casa, cedi meu telhado, deu certo, vou começar a usufruir desse benefício. Se eu indicar a padaria do meu bairro, ele paga lá 10 mil reais de energia, por exemplo. Tem um telhadinho legal, faço a indicação dele, não é a venda, eu faço a indicação dele, o resto é tudo pelo aplicativo, a empresa que faz os contatos e tal. No momento que deu certo ali com ele, eu, por ser o indicador dele, vou ganhar 50% da fatura dele quando ele for pagar para a Enersi o boleto. Lembra que ele vai pagar a taxinha agora bem pequenininha e o boleto para a Enersi? Quando ele pagar esse primeiro boleto, eu ganho 50% desse boleto. Do primeiro só, né? Do primeiro. E durante 5 anos, eu ganho 1,5% do valor da fatura dele. Então é óbvio que isso é um negócio muito interessante para qualquer pessoa que queira indicar. Então os empresários estão indicando uns aos outros, lógico, para trazer esse benefício para o amigo, só que também de olho na comissão que a própria Enersi proporciona para as pessoas. Então ela está fazendo um marketing de venda direta, fazendo com que cada cliente se transforme num garoto de propaganda no seu bairro. por isso que ela está crescendo e que está crescendo. É, esse marketing da venda direta está crescendo mundialmente, né? Com a internet, então a coisa... Obviamente, tudo dentro da legalidade, com descosto de imposto de renda, desconto de INSS, tudo na fonte, quando a pessoa vai sacar. E aí tem uma pegada muito interessante, Pimpom, que a pessoa tem quatro formas de ela ser um cliente da Enersi. A primeira forma é se você ceder o seu telhado, já é um cliente. Pode começar a fazer indicações e vai ganhar comissão. Agora, se você, por algum motivo, não tem um telhado para ceder, como o meu caso, eu moro no apartamento, então eu posso comprar um kit, e o kit da WEG hoje, com 10 painéis solares, mais um inversor WEG, tudo coisa de última geração, eu pago aí R$12.400, então eu posso financiar isso direto com a Enersi, ou direto do meu banco, eu compro e pronto, já sou um cliente do sistema, então eu posso começar a fazer indicações também e ganhar comissões. Ou eu posso ser um micro franqueado, que é o cara que vai comprar uma franquia para vender, ele não precisa ter equipamento para ele. É a franquia mais barata do mercado, R$1.500, a pessoa baixa o aplicativo aqui, ele pode já fazer todo o treinamento que tem aqui dentro, participa de treinamentos ao vivo, presencial, online, todo dia até. Aí a pessoa vai aprender a vender painel solar, vender a energia por assinatura, que é uma novidade que quase ninguém que está assistindo aqui sabe o que é, porque até então quando a gente falava em mercado livre de energia, era algo exclusivo para grandes empresas. Agora imagina que pessoas que gastam acima de 200 pila, pimpão, podem ter como se fosse o mercado livre de energia. Eles fazem painel solar por assinatura e quase ninguém sabe disso. Por quê? Porque não é divulgado e porque é novo. Como a TV acaba, sim. Exatamente. A pessoa faz um contrato com a empresa e durante um ano ela paga 10% a menos de energia. De graça. Assim, só basta ela assinar o documento online. E por que todo mundo não tem isso? Porque quase ninguém sabe disso. Então nós, que somos clientes da energia, podemos levar isso para os nossos amigos, parentes, vizinhos e tal, e cada vez que a gente intermedia um negócio desse, é 4% que vem para quem fez esse papel. Então acaba sendo um excelente negócio para quem tem. E as concessionárias como a Celeste? Parceira. Chega com a taxa mínima. Isso. Porque daí elas têm as parcerias ali envolvidas e obviamente não tem como frear o crescimento solar. Estima-se, olha só, estima-se que em 2028 praticamente 50% da energia produzida no Brasil será por solar. Solar. Hoje tem o crescimento. É. E é uma energia sustentável, né? É. O mundo está caminhando para isso, né? E tem um monte de outras coisas, que as pessoas que fazem parte do projeto da Enerzi vão ter direito. Imagina que hoje a grande reclamação de quem compra carro elétrico é se eu sair de casa com pouca bateria, aonde eu vou abastecer fora de casa? Então imagina que a gente consegue... Então vamos deixar isso para o próximo bloco. Vamos rodar os nossos comerciais e já já a gente volta com o quarto e último bloco do nosso mês de bar de hoje que tem a participação do Jean José Fernandes que encontrou a galinha dos ovos de ouro na Enerzi. E aí 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 E aí